O ataque contra a defesa, a pressão gigantesca no Manchester City, cancela o cruzamento, é o gola! É o gola! Gool! É o Manchester City! O cometa agarrava! O cometa que gosta de chamar a atenção, que não para de ser visto, é o gola! E o jogo vai ser da City! E ele faz o gol, o momento mais importante no mundo do gol! Ele colocou o gola, o gola, o gola, ele bateu de perna direita! Esse é o gola que eu conheço! Esse é o gola que eu quero na Liga dos Campeões da Europa! Que golaço! Gool! O que eu quero na Liga dos Campeões da Europa! O que eu quero na Liga dos Campeões da Europa! O que eu quero na Liga dos Campeões da Europa! O que eu quero na Liga dos Campeões da Europa! O que eu quero na Liga dos Campeões da Europa! O que eu quero na Liga dos Campeões da Europa! O que eu quero na Liga dos Campeões da Europa! Tchau.